Jogos de PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch pelos melhores preços você encontra na loja SN Games, links aí na descrição. Pessoal, bora falar de coisa boa, dar aquela economizada, pegar jogos em promoção, pagar mais barato. Vocês sabem, aqui no canal eu sempre trago vídeos com dicas de jogos que estão em promoção, que pelo menos eu considero que estão com bons valores. Vocês sabem, aqui no Brasil principalmente, não é muito fácil comprar jogos, os valores são bem elevados, então quando surge alguma promoção é legal a gente aproveitar. E também lembrando vocês galera, que neste vídeo aqui, estou deixando uma chave de um jogo para vocês pegarem. Se você for ligeiro, for rápido, conseguir encontrar a chave aí no vídeo, ela aparece a qualquer momento, você consegue pegar e depois resgatar o game. E pessoal, se possível, eu gostaria de um feedback de vocês, comentem aqui nos comentários, qual formato de vídeo vocês preferem. Os vídeos como eu faço aqui ultimamente, só mostrando os trailers de jogos, gameplay e tal, sem aparecer. Ou vocês preferem vídeos que eu apareça ali, apresentando certinho, misturando com os trailers. Qual formato vocês preferem? Somente gameplay e trailers? Ou também um vídeo que eu apareço um pouquinho, apresento, depois mostro o trailer? Comenta aqui, porque eu preciso do feedback de vocês, justamente para estar melhorando aqui dentro da plataforma. Então, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço bastante. Bom pessoal, vamos lá então, peço desculpas aqui por me alongar um pouquinho na introdução, mas já vamos começar. E eu quero iniciar falando, na verdade, sobre um serviço de assinatura, que está por um preço muito bom, que é o serviço EA Access. Colute, o que é o EA Access? Galera, EA Access é um serviço da EA, obviamente, você pode assinar tanto no Playstation 4, no Xbox One, como no PC. E assinando esse serviço, que hoje, o seu primeiro mês, está por R$6,00, pessoal. Apenas R$6,00. Então, assina ali um mês completinho, depois você tira teu cartão, não precisa renovar. E esse serviço, ele te dá acesso a vários jogos da EA. Então, assinando ele, você vai ter acesso aos Fifas, aos Maddens, Need for Speed, Plantware Zombies, Dragon Age Inquisition, Mass Effect Andromeda, dentre outros jogos da EA, que, obviamente, ela produz, jogos que ela publica, que estão nesse catálogo. Então, está por apenas R$6,00, é um preço muito bom, assina por um mês. Dá para você zerar o Mass Effect Andromeda, o Dragon Age Inquisition, jogar Need for Speed. Se quiser jogar um pouquinho de FIFA, joga também ali. Então, são vários jogos legais da EA, que dá para você ter acesso, por um valor muito bom, pessoal. Apenas R$6,00. Então, assina esse mês, depois, se você quiser, não renova, porque o valor de R$6,00 é apenas o primeiro mês. Se eu não me engano, depois vai para R$30,00. Então, fica a dica aí, pessoal do PS4, Xbox One e também do PC. Bom, pessoal, vamos lá, então, aqui, começar falando sobre os jogos do PlayStation 4. E a primeira dica é uma dica muito bacana, que é o jogo do Crash, aquela trilogia que foi feita o remake recentemente, que está saindo por R$74,00 e vai até o dia 2 de julho. Então, anota aí, até o dia 2 de julho, essa promoção do Crash. Pessoal, o Crash, que é um jogo muito clássico, esse remake que vem com os três jogos do Crash, aquele sabor nostálgico muito grande ao ser jogado, para quem jogou no Play 1, principalmente, é uma nostalgia muito legal, muito boa. Esse remake está simplesmente maravilhoso, está muito bem feito, em formatos técnicos de gráfico, level design. Obviamente, o level design foi mantido, mas é tudo novo, então, fica muito diferente, porque o gráfico é totalmente diferente, é uma sensação muito boa. Então, para quem jogou no PS1, para quem quer se aventurar agora e não jogou no Play 1, quer jogar agora, é uma boa oportunidade, pessoal. O jogo é muito legal, é muito divertido, é bem desafiador, não é simples, não. Não vai achando que Crash é um jogo fácil. Então, fica a dica, galera, até o dia 2 de julho, o Crash, aí na sua trilogia remake, vai sair aí por R$ 74,00. Outro jogo que está com um valor muito legal no PS4 é o game Watch Dogs 2, por apenas R$ 39,00. E essa promoção, meus amigos, vai até o dia 25 de junho. Então, deu uma corrida, não tem tanto tempo assim igual ao Crash. E o Watch Dogs 2, pessoal, que não é um jogo tão antigo assim, é um jogo bem bacana. Já falei sobre ele algumas vezes aqui no canal, e eu acho que a evolução do Watch Dogs 2 para o 1 é muito grande, é muito bacana. Então, fica a dica, a história é muito bem feita, os personagens são muito carismáticos, o enredo funciona muito bem, e a forma como os personagens vão sendo apresentados são bem legais. Então, é um jogo que realmente é muito bacana, é muito justo, eu diria. As mecânicas novas que eles trouxeram no 2 em relação ao 1 também, foi uma evolução muito legal. Então, fica a dica, pessoal, Watch Dogs 2, R$ 39,00. Lembrando que neste ano ainda teremos o lançamento do novo Watch Dogs, então é até legal para você já ir se preparando e ficando mais aí familiarizado com a franquia. Um jogo muito diferente e desafiador que está por um preço legal é o game Alien Isolation, saindo por R$ 19,00, e essa promoção também vai até o dia 25 de junho, pessoal. Esse jogo que, quando foi lançado, ganhou o coração do público, porque de fato ele é muito diferente, a inteligência artificial do Alien, esse aqui é um game que você vai ter que, obviamente, escapar do Alien e tem que sobreviver. E a inteligência artificial do Alien, galera, é uma coisa bizarramente doida, sério. Para quem jogou, sabe do que eu estou falando, ele vai se adaptando à forma que você joga, ele nunca cai no mesmo truque duas vezes, então é um game muito legal para quem curte passar um pouco aí de terror, suspense. Fica a dica, Alien Isolation, R$ 19,00, pessoal, preço muito acessível, até o dia 25 de junho. Bora falar sobre os jogos do PC e os games a seguir, pessoal, são na Steam, beleza? Não é nuvem, não é outra plataforma, agora é na Steam. Começando pelo clássico Dark Souls 3, que está com um preço muito bom, R$ 39,00, pessoal. A promoção vai até o dia 25 de junho, então corra para garantir. Dark Souls 3, para mim, é um jogo magnífico, é um jogo excelente, excelentíssimo. Claro, Colute, vou comprar Dark Souls, vou passar raiva? Vai, isso aí é inevitável. Você vai passar um pouco de raiva jogando Dark Souls, porque o jogo é difícil. Mas, está por um preço muito bom, a edição base do Dark Souls 3, R$ 39,00. Se eu não me engano, é um dos menores valores que eu vi até hoje nesse jogo na Steam. Então, vale a pena dar uma garantida, pessoal. O jogo é muito bom, vai te render muitas e muitas horas de gameplay, porque o fator de jogar de novo desse game é muito grande. Então, vai fundo aí, é dinheiro muito bem investido, porque o jogo é muito bom, principalmente se você curte um bom RPG. E falando em RPG, finalmente, Ni No Kuni 2 entrou em promoção. E dessa vez, pessoal, uma boa promoção. Está saindo por R$ 47,00. É muito raro ver Ni No Kuni com uma promoção tão boa assim. E esse game, pessoal, o Ni No Kuni 2, no caso, que é o jogo que eu estou falando para vocês agora, não é o primeiro, é um game excelente. Teve muitas alterações em relação ao Ni No Kuni 1, mas eu gostei demais. Ele é um jogo que ficou muito mais action RPG. O primeiro, ele é mais ali um formato não por turnos, ele é quase um turno, né? Quase um RPG por turnos. O 2 já é mais ação e tal, mas funcionou muito bem. A história é muito bacana. Personagens carismáticos. Gostei demais de Ni No Kuni 2. Então, fica a dica. R$ 47,00, pessoal. Também vai até o dia 25 de junho. Então, corram para garantir. Outro jogo que voltou a ficar em promoção é o game Dragon Ball Fighters, que está saindo por R$ 37,00, indo também, pessoal, até o dia 25 de junho. Dragon Ball Fighters, que para mim, hoje, é um dos melhores jogos de luta competitivo que nós temos no mercado. Gosto demais desse jogo. O estilo gráfico dele ali, Arc System Works, acertou em cheio as mecânicas. É um game que sempre está sendo atualizado, sempre está sendo lançado personagem novo. Então, é um game que eu acho que vale a pena. Claro, se você gostar de Dragon Ball, facilita muito. Mas se você é um cara que procura um game aí competitivo para jogar online com pessoas que estão se dedicando, o Fighters aqui, o Dragon Ball Fighters, é um bom jogo para você. Às vezes você já joga o Street Fighter, joga o Mortal Kombat. Dá uma variada, é legal. Então, Dragon Ball Fighters, pessoal, por apenas R$ 37,00 aí na Steam. Falando agora sobre os jogos do Xbox One. E, galera, muita atenção agora, porque a promoção vai até amanhã, dia 22 de junho. Esse vídeo está indo para o ar, obviamente, no dia 21 de junho. Então, acabando o vídeo aqui, vá lá, já garanta aí, dá uma olhada na promoção, compre os jogos, porque acaba amanhã, pessoal. É muito provável que depois eles vão renovar essa promoção e tal, espero eu. E aí, obviamente, eu trago depois para vocês, atualizado certinho. E, bom, galera, o primeiro game que eu trago para vocês no Xbox One é o jogo Rainbow Six Siege, na sua edição Deluxe, que está saindo por R$ 37,00. Um valor muito bom esse game, que é um jogo voltado também para o lado competitivo. Claro, você pode jogar casualmente e tal, pode, mas o legal é o competitivo do jogo. É legal você jogar com seus amigos, fazer um grupo ali. Um game totalmente tático, muito bom. Está por um preço bom, pessoal. R$ 37,00 esse jogo é um valor muito bom. Lembrando que é a edição Deluxe. E é um game que você sempre vai estar jogando, porque ele sempre está ali mudando, está tendo novos personagens sendo lançados. Então, é um jogo que está em constante atualização. Isso é legal porque mantém o jogo vivo, a comunidade é muito forte. Então, fica a dica Rainbow Six Siege, por apenas R$ 37,00 na sua edição Deluxe. E outro game que está com um valor muito legal na live, pessoal, é o jogo Battlefield 5, que está saindo por R$ 59,00. E, bom, pessoal, o BF5 é o último jogo da franquia que saiu. Battlefield, que é uma franquia gigantesca. E, se eu não me engano, eu nunca vi esse game com um valor tão bom assim. Então, se você estava esperando uma promoção para pegar o BF5, um game que tem um modo campanha muito legal, um modo história muito legal, obviamente, um modo multiplayer que é muito vivo. Todo mundo, né, gosta de um bom multiplayer. E o BF5 é um jogo que vai te proporcionar tudo isso. E é um jogo muito bom, eu gostei bastante da campanha do BF5. Achei mais legal que a campanha do primeiro, do BF1, no caso, que é o anterior a esse. Então, fica a dica, pessoal. Um jogo muito interessante, um preço muito bom, o BF5. Pessoal que curte um FPS aí, eu acho que o Xbox está com boas promoções. Mas, então, é isso, pessoal. Esse aqui foi o vídeo com as novas promoções que estão rolando agora, com os valores mais acessíveis de bons jogos. Tem outros vídeos no canal que eu falei já de promoções que ainda estão rolando. Se você não viu, dê uma conferida. Vou deixar o link aqui nos comentários para vocês, porque eu, obviamente, não vou ficar repetindo aqui todos os jogos de promoção. Então, eu sempre trago diferente e variado para vocês. Beleza? Então, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu. Falou. E seá.